Olá família, olá crianças! Dia Nacional do Livro Infantil, dia 18 de abril. Vou falar um pouquinho de um escritor brasileiro chamado Monteiro Lobato. Sua obra em destaque foi O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Um dos personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo é Emília. Vou falar um pouquinho sobre ela. De uma caixa de costura, pano, linha e agulha, nasceu uma menina valente, Emília, a boneca gente. Nos primeiros momentos de vida, era toda desengonçada. Ficar em pé não podia, caía, não conseguia nada. Emília, 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 Emília. Mas a partir do momento que aprendeu a andar, Emília tomou uma pílula e tagarelou, tagarelou a falar. Tagarelou, tagarelou a falar. Ela é feita de para lá. Ela é feita de pano, mas pensa como um ser humano, esperta e atrevida. É uma maravilha, Emília, Emília. Emília, Emília, Emília. Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Para cada história, ela tem um plano Investe mil ideias Não entra pelo cano Ah, esta boneca é uma maravilha Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Um beijo